Eu sou, eu sou o Esquadrão Dino, eu sou Uma praia nós fomos pesquisar, pra um trabalho escolar Mas uma substância mudou meu DNA Uma vida normal tento levar, mas sem perigo alguém está Num herói dinossauro posso me transformar Eu sou, eu sou, eu sou o Esquadrão Dino, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou o Esquadrão Dino, eu sou Hoje no Esquadrão Dino O convencido do Roger causa dores de cabeça fenomenais Quando o Esquadrão Dino tenta degenerar um gorila gigante Ataque do Gênio Saldo Diga a... Oh, você parece satisfatório Sua vez, Caruso Essa não, acabo de fazer o check-up anual com o médico da família Agora tenho que fazer outro como o Dino também? Podíamos te levar pro veterinário, Caruso Mas aí você tomaria vacinas pra animais Minha nossa Diga a... Só posso ouvir seus corações e medir suas temperaturas Já que não disponho de melhores instrumentos pra diagnóstico Yeah, isso que é um ritmo legal Cara, enquanto você ginga com a música Estamos fazendo coisa importante Cara, isso é coisa importante Não tô ouvindo música não Eu tô ouvindo meu coração com esse novo Dino Scope O maior avanço na saúde dos dinossauros Nos últimos 250 milhões de anos Agora podemos ouvir nossos corações e vê-los ao mesmo tempo Bom, me alegra comunicar que seus corações estão ótimos Não deixem de me informar os resultados de seus check-ups médicos de rotina Pra eu saber que estão em perfeita saúde Ai, com esse aparelho formidável Eu vou poder enviar imagens de seus órgãos vitais De Dino ao meu amigo herpetologista na universidade Que vai poder fazer uma avaliação mais profunda de sua saúde, Dino Brilhante, simplesmente brilhante Se houvesse um prêmio Nobel para Medicina Dino Você, Sr. Blair, com certeza ganharia É a natureza do gênio Quando seu QI é alto bastante pra ferver a água A inteligência borbulha na superfície Calma, é melhor deixar sair um pouco de ar da cabeça antes que exploda Não somos tão inteligentes como você Mas cérebro não é tudo Já te vi jogando futebol E eu ganhei de você na pista várias vezes Eu podia ser bom no futebol se eu quisesse E qualquer um pilota uma Dino Moto Mas só eu sei bolar a tecnologia pra construir uma Quando se trata de coisa importante, é aqui que fica o verdadeiro talento Pra mim, vocês são todos muito especiais E a autoconfiança é importante pra nos ajudar a conseguirmos os nossos objetivos Eu pensei que o petróleo adicionado à substância primordial melhoraria as mutações De que adianta virarem mutantes só quando estão com medo? Descarta esse lote, temos que começar tudo de novo E aí, tudo bem? Parece que o veloce liberou uma grande quantidade de substância no mar Esse idiota não se preocupa com o meio ambiente Oh, ele se preocupa sim Se preocupa em aumentar o aquecimento global pro mundo se transformar num ambiente úmido e propício para o retorno dos dinossauros Temos que limpar isso Essa substância parece diferente das anteriores Tem razão, Max Ela permanece na superfície da água e não se dissipa como de costume A composição parece conter mais óleo do que substância primordial Temos que pesquisá-la melhor antes de cuidarmos dela Fale por si mesmo, Maxwell Como ambientalista e inventor, eu tenho em minhas mãos um novo aparelho para sugar substância oleosa Apresento a vocês a super sugadora vácuo tipo mochila Esse sonho não apenas bebe a substância aos litros, mas serve para carpetes e cortinas também Mas espera, ainda tem mais Apertando a tecla reverso, ela até enche bexigas coloridas Olha só, Roger, a sua invenção até que é bem elegante Mas aprendi uma coisa após anos de futebol Se quiser que o jogo saia como você quer, primeiro tem que treinar Treinamento é realmente a melhor pedida Até os astronautas treinam os movimentos na Terra antes de executá-los no espaço Mas a mancha está se alastrando a uma velocidade alarmante Chá comigo Bom pessoal, montem esses canos de neoprene e aí cerquem a mancha com eles Vou sugar Ei, é igual ao que eu usava na piscina pública Tem certeza que não quer treinar primeiro? Treina é para amadores Cerquem a mancha com os canos Vou posicionar o barco Vamos nessa Ah, bela manobra, Roger Empurrou a mancha para a neblina Dificulta vermos o que estamos fazendo Acho melhor me deixar pilotar Eu sei pilotar esse barco É que o acelerador tinha emperrado Eu vou começar a sugar Você pilota Senhoras e senhores, missão cumprida Essa foi uma cortesia do aparelho esperto do Roger Blair E a nossa ajudinha esperta E a minha pilotagem esperta E a minha esperta... elegância Aqui é a lamação O radar captou sinais de Dino em sua área Enviei as coordenadas para o seu GPS Tá, tudo bem Entendido, Mamasauro Deixa com a gente Sinistro Olhem só isso Não gosto da aparência Parece abandonado Uau Conheço esse símbolo É de uma organização pela vida selvagem Eles curam animais feridos E devolvem para os seus habitats Quem destruiu essa caixa Calça-sapato tamanho 100 Um Dino Não É atemível Bandeirassauro voador A tripulação deve ter ido no bote salvar vidas Temos que avisar a guarda costeira Quem abandonou o navio Desceu dele Estranho As pegadas do mutante acabam... aqui Olha só isso Pegadas de filhote e de gorila O pequeno deve ter fugido quando avistou o mutante Como vamos seguir o mutante sem as pegadas? Dã... Buzz, o que detecta mutantes e substâncias e vem do incrível milagre entre os meus ouvidos? O que? A cera? O meu radar Legal! Justamente o que eu preciso para essa coceira que me incomodou a tarde toda Olha o que você fez, Caruso Eletricidade estática Não esquenta, Roger Temos nossos narizes De que adiantam nossos narizes? Não esses narizes Os narizes de Dino Dinossauros são melhores rastreadores do que os seres humanos Ela está certa E o T-Rex tem melhor olfato de todos Vou ver se localiza o rastro Vai, Dino! Vai, Dino! Vai, Dino! Vai, Dino! Não se trata das melhores narinas É o melhor cérebro Vou achar esse mutante Uma floresta? Dinossauros? Um gorila? Isso é muito familiar Ah, já sei Aquele filme antigo É isso aí Que oportunidade Eu vou filmar essa busca Mostrar na internet E me tornar um famoso diretor de filmes Aí eu vou ganhar aquela estatueta de ouro Qual que é o nome dela mesmo? Oswald Vai ser o maior barato Doutor Velocci Estamos captando alguma coisa numa ilha no Atlântico A gente não está fazendo experiências com mutantes na região Não parece se tratar de mutantes Dinossauros perfeitos Prepare o helicóptero Vamos até essa ilha Espera Ente, ente, onte, ante Sinto o cheiro do mutante Está logo depois daquelas árvores E pelo cheiro É perigoso O cheiro não me parece ameaçador Vou degenerar esse fracassado Resfriar Oi pra você também, ô pequenino Tá parecendo que o nenenzinho achou uma nova mamãe Eu sei lidar com primatas Eles são muito inteligentes como os humanos Vou mostrar Estão vendo? O que eu disse? Como um humano Eu resfrio Eu degenero Preparar degeneração Eu dou cobertura E eu vou cobrir a ação Vai, Dino! Bem que eu senti cheiro de mutante Dos grandes Não importa se você estava certo ou não, Roger Vamos por esse bebê pra dormir Tira essa traseira de Dino da frente, Max Tudo bem Ele achou que eu ia atacar o Buzz Ah, que legal Agora resolveu atacar de mãe protetora Roger, tenta consertar o radar, por favor Ok Tá certo Vai funcionar num segundo Ei, o que você quer? Emoção Paixão Quero que o meu público conheça a turbulência interna do brilhante líder Enquanto ele luta para superar suas deficiências pessoais Bom, posso não ser perfeito, mas sou esperto o suficiente para capturar esse mutante Pronto Vamos nessa Senhor, perdemos os dinossauros, mas ainda temos a posição do mutante Chegue mais perto Quer me proteger, não é? No fundo, você é um filhote de gorila assustado e solitário no meio da floresta Quando eu estou sem amigos ou parentes por perto e me sinto sozinho Eu gosto de jogar videogame Tem um aqui que você vai gostar Ei, você é bom Aposto que vai gostar de música também Um mutante dançarino Incrível Eu não acredito no que eu estou vendo Uhul Ah Cansei Ei, pequeno, você voltou Agora o mutante também sumiu Ainda tem um pequeno sinal, senhor Pequeno demais para ser um mutante ou um dinossauro Mas é melhor verificar Buzz, pensei que fosse dançar comigo também Vocês viram? O carinha aqui voltou ao normal de repente Por que isso aconteceu? Vamos borrifar antes que virem mutante de novo Não, não, não Seria um fim muito tedioso para minha obra-prima cinematográfica Preciso de algo grande, algo dramático, algo... Tipo o helicóptero medonho do veloce vindo direto para cá Esquece, Caruso Acha que vamos esperar sua conclusão perfeita? Não é necessário O helicóptero do veloce está vindo direto para cá Temos que virar Dino Antes que ele chegue perto e reconheça a gente Vocês sempre querem virar Dino ao primeiro sinal de problema É o cérebro humano que vai nos tirar dessa e não transformação em Dino Ei, vai mais devagar aí, Roger Antes que sua autoconfiança vire um completo egossauro Odeio relembrar, mas você cometeu uns erros hoje Onde é que estava o teu cérebro? Bom, pode ser que eu não saiba tudo, mas sei como salvar nossos pescoços de Dino O radar do veloce localiza substâncias e dinos como o meu Se virarmos Dino, ele encontra a gente Mas se ficarmos humanos e nos escondermos na floresta, ele não vai ter como rastrear Seja lá quem for, eles têm alguma coisa que aparece na tela Vamos cercá-los em minutos Não entendo Eles não deviam nos localizar tão facilmente Mas localizaram Qual é o plano agora, cérebro sauro? É melhor irmos para aquele lado Já era A culpa é toda minha Sinto muito, pessoal Posso ter um cérebro genial entre os meus ouvidos Mas eu não quis admitir que, na verdade, não sou bom em algumas outras coisas E por mais difícil que seja para eu admitir Tenho uma coisa ainda mais dura para dizer Não sei como sair dessa A senhora Moynihan pode ajudar Estão bem na sua frente Chegue mais perto Não sei como nos localizaram Mas já estão chegando Eu sei Você sugou aquela mancha? Sim E está usando aquela mochila? Aham, por quê? O Veloz está atrás da substância na sua mochila Por isso o seu radar está ativado Puxa, como não percebi Agora que me sinto um fracassado ainda maior Pode nos ajudar a sair dessa? Não tem como, Roger Mas aquele bebê gorila que encontraram Ele poderia ajudar Você disse que ele sofre mutação quando estressado? Passem pelas árvores Depressa Eles estão chegando Bom, turma Dessa vez eu vou fazer o que sei melhor E vocês o que sabem melhor Vai, Buzz Um deles escapou É o Peter Anodonte Um dos perfeitos módulos de captura O Veloz pegou o Buzz Perfeito Socorro, gorila! Socorro! Acelera! É isso aí, gorila! Esqueçam o mutante Capturem os perfeitos Isso é um trabalho em equipe Petro Perfeito Que final Espetacular 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 Você fica no meu quarto Que também é um lugar bem selvagem Turma, eu sinto muito que o bancário sabe tudo Achava que por ser inteligente minhas ideias eram as melhores Autoconfiança é uma boa, Roger Mas saber o que você não pode é tão importante quanto saber o que você pode Eu sabia disso Brincadeirinha Não sei quanto ao Roger, mas sei tudo sobre fazer um filme E esse filme é fantástico demais pra pôr em palavras E tenho o título perfeito Caruso Um thriller de mutantes por Erin Caruso Gorila Dino invade Manila Ah, ei Caruso Eu sei, eu sei, não foi em Manila, o que importa? Não, não é isso Eu devia ter dito antes No módulo de alta resolução, só tem uns 10 segundos de gravação O quê? Então o que eu filmei? Estatueta, qual o nome dela? Oswald? O meu filme já era Pra começo de conversa, tecnicamente ele nunca existiu Tá legal Você não precisa ser um herói do Esquadrão Dino para ajudar a salvar o planeta Seja legal, economize, reutilize e recicle Meu DNA Uma vida normal tento levar Mas sem perigo alguém está Num herói dinossauro posso me transformar Eu sou, eu sou, eu sou Do Esquadrão Dino Eu sou, eu sou